Música No dia 19 de Abril, os alunos do 9º ano do Centro de Estudos de Fátima realizaram uma visita de estudo a Lisboa no âmbito das disciplinas de Físico-Química e História. Na parte da manhã, visitámos o Pavilhão do Conhecimento e na parte da tarde, a Assembleia da República. Música A visita de uma forma geral foi muito interessante, pois aprendemos muito sobre física, mais do que as aulas nos podem ajudar. Música Por outro lado, ao assistirmos à sessão plenária, também compreendemos bem o que a gente tem. Melhor o modo de funcionamento do Parlamento, a como os deputados tomam as decisões e como as leis são aprovadas. Resta agradecer ao Dr. António Gameiro, deputado na Assembleia da República, pela disponibilidade e simpatia com que nos recebeu. Música Em síntese, O balanço final foi positivo, pois para além da consolidação de conhecimentos, a visita proporcionou a todos um excelente momento de convívio. Música 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 Música